Eu sou Terezinha Neide de Oliveira, enfermeira, e sou uma das convidadas para ministrar a disciplina de central de material e esterilização na especialização de cuidados cirúrgicos da Unifor. Eu recomendo esse curso porque um profissional que se dedica e que procura fazer um curso desse, ele tem um lugar no mercado. E o mercado da cidade, do Ceará, está muito carente de profissionais qualificados e que tenham consistência nas práticas que fazem. Tudo isso voltado para a segurança do paciente. E aí